Esse é o meio de você comprar do seu PC Gamer, veja o link na descrição. Então, eu tô aqui pra falar do jogo novo que vai sair da Quantic Dream, que foi anunciado e que já saiu um trailer de 3 minutos, que o trailer é espetacular. Eu não sei se você conhece a Quantic Dream, mas ela fez aquele jogo Heavy Rain e o Beyond the Souls. Pra quem não sabe, é aqueles jogos que você interage com ele e vai seguindo a história, igual o Until Dawn, que saiu recentemente, que também é muito bom, mas não é da mesma empresa. Particularmente, eu sou muito fã do Heavy Rain e do Beyond the Souls, principalmente do Beyond the Souls, eu achei que aquele jogo é fantástico, foi espetacular e a empresa mesmo já deu um show de efeitos gráficos naquele jogo, isso que ele foi lançado em 2013. Desse jogo, a protagonista é a cara, apesar de um jogo que vai ser lançado agora, em 2012 já havia sido feita uma demonstração da personagem, mas era só pra mostrar um pouco dos gráficos. Agora a gente vai ver ela realmente como protagonista do jogo. como que funciona? Como que vai ser essa história desse jogo? É uma parte no futuro, os seres humanos conseguiram já desenvolver inteligência artificial, eles conseguem criar robôs que pensam, sentem e tem toda essa questão igual um ser humano mesmo. Só que eles são tratados realmente como máquinas, entendeu? Eles são vendidos para os humanos, e os humanos compram e etc. Entendeu? Como qualquer ser humano pensa. Tipo, no futuro criar robô, você não vai criar seu robô como seu amigo, não sei. Algumas poucas pessoas pensam assim, eu criaria o robô como meu amigo. Porém, tem muitas pessoas que acham que, tipo assim, a utilidade de você criar eles são como máquinas, né? O pessoal que realmente está criando robô, a maioria deles, sim, né? Mas essa protagonista, ela é uma androide, no caso, né? Ela é um robô com inteligência artificial, e ela não quer isso. Ela pensa e ela sente e ela quer ser como seres humanos. Ela quer sair na rua e ela quer sentir a chuva e ela quer... Poxa, eu tenho vida também, entendeu? Por que que as pessoas tratam a gente como se a gente fosse apenas uma máquina, se a gente também tem todas as outras funcionalidades de como ser humano? O assunto do jogo é isso, entendeu? O assunto do jogo é mais ou menos sobre essa discriminação que vai existir entre a inteligência artificial e os seres humanos pelo lado do robô, no caso do androide, ao invés do lado do ser humano. Eu achei um plot bem interessante. Os jogos da Quantic Dream, tanto o Heavy Rain quanto o Beyond the Souls, costumam ser mais sérios e eles são bem legais. As histórias deles geralmente são muito... Te prendem muito e são muito bem contadas. Então, eu acredito que esse não vai ser diferente, ele vai ser espetacular, eu já estou muito ansiosa. Só que ele não tem data de lançamento ainda, ou seja, provavelmente vai demorar um pouquinho e ele vai ser exclusivo para o Playstation 4. Isso eu já estava esperando mesmo, os outros também foram. Mas, é só isso que nós temos de informação, eu vou deixar na descrição o link para você assistir o trailer, porque ele é muito bom, mas eu acho que ele só está em inglês, não tem ele legendado ainda, vou ver se eu encontro para deixar também. E é isso, qualquer informação a mais eu já deixo na descrição, mas por enquanto é só isso que a gente tem. E até a próxima! Esse é o meio de você comprar o seu PC Gamer, veja o link na descrição.